Olá galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez no sítio, agora de forma definitiva finalizando a nossa calçadinha aqui, não é só a embromação, tá certo? Finalizando tudo aqui, talvez na parte da tarde eu já vou correndo na rua para comprar os tapetinhos de grama para botar aqui na frentinha, finalizando aqui, daqui é os tijolinhos, isso para dizer para você que você mesmo pode fazer, lembra quando eu iniciei essa garagem? Tem os vídeos todos aí no canal, não sou pedreiro, nem meia colher eu sou, nada, e a gente faz um negócio aqui, final de semana, uma pequena quarentena e vai mexendo, mesmo fazendo os tijolinhos aqui, tijolinho de cimento, como já tem muita gente interessada em fazer assim também, então eu quis mostrar para vocês como é que faz aqui, o negócio, e vai ficando só o filé, e vamos ver aí a gente fazendo um encerramento aí, certo? Uma calçada dessa aqui fica muito boa, não é d'água dentro de casa, você pode entrar aqui em cima de boa, termina na frente, depois faz o capiaço em cima, está tudo ok, aí nós vamos partir para o piso da garagem e o acabamento, muito top, você não depende de ninguém, você precisa das pessoas, você não pode depender, se fulano vir eu faço, se não vir eu não dou conta, não, a vida não é assim, se fulano vir o negócio rende mais um pouco, mas se ele não vir, vai, assim mesmo, certo? Você que está fazendo o seu sítiozinho aí, sua chácara, fazendeiro não, fazendeiro é rico, não estou dizendo para pobre que nem nós, a gente mesmo faz, se você está chegando agora no canal, inscreva, deixa o seu like e volta no passado aí, na linha do tempo aí do canal aí e puxa os vídeos para você ver como que era aqui, aqui, era pior do que nada, fica aí, ó, e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Você pode, vocês podem fazer. Né? Não é aquela mansão não, mas é um barraquinho muito chique para qualquer um chegar e falar, caraca, quero um barraquinho desse aqui no meu sítio. Eu desejo boa sorte. Muito obrigado aí pela motivação e aqui a gente vai prosseguir, não vamos parar não. Não vamos parar, certo? Cabe a caminhoneta aqui, ó. Tranquilo. Mais um carro aqui, é muito comprido, que dá nove metros e meio. Agora o próximo passo é o capiaçozinho e o contrapiso aqui. Um forte abraço. Tô cansada. Valeu a pena. Valeu a pena. Tchau. 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 Tchau.